É gente, como todos sabem, é a segunda-feira, o dia mais amaldiçoado da semana. Olha só, eu hoje, já, estudei das 4 horas da manhã até as 5 e meia. 5 e meia eu fui para a academia, treinei, voltei, já arrumei a casa, passei pano nos corredores todos. Já deixei preparado o material que eu vou usar para reformar o banheiro. Primeiro, comecei a fazer montagem de um FIMI-A3, depois eu vou colocar uma peça que chegou ontem para esse Mini 3 Pro, depois eu iria continuar os trabalhos nesse FIMI-X8 Mini. Perfeito. E aí o dono do FIMI-X8 Mini sentiu uma grande vontade de me perguntar se eu tenho alguma novidade. Dureza, né gente? Que dureza. Que situação chata, né? O dono do drone aqui, quem é? É Adriano Barbosa, tá? Lá da Vila Cascatinha, Rio de Janeiro. Graças então ao Adriano, serviço interrompido. Peraí, é esse mesmo? Deixa eu ver aqui. Porque tem dois Adrianos com drone aqui, gente. É isso mesmo, é esse Adriano, tá? Então, serviço interrompido no drone dele, será derrubido. A bateria do drone dele está aqui, inclusive. Essa bateria não está carregando. Eu mostrei essa bateria no começo dessa manutenção. O drone foi emprestado a um parente e o parente deixou cair na água. O controle do drone dele... Cadê o controle? O controle do drone dele... O dele está até separado, gente. Espere, deixa eu pegar o controle do drone dele aqui. Porque eu deixei o controle separado, achando que esse controle... Ah, ele aqui, ó. Eu achei que esse controle ia até pegar fogo. O controle do drone dele está aqui aberto, tá? Está aberto, porque o controle também caiu na água. E aí o retardado mental aqui está tentando... Estava tentando resolver a situação. Vocês podem ver aqui, no controle dele. Aqui embaixo na parte da marrom. Olha que coisa linda. Sem contar que o cabo flete... Vou tirar aqui para vocês verem. Ou... Todo mundo sabe, gente, que quando alguém me cutuca, O serviço é interrompido imediatamente. Eu não faço... Porque agora o próximo passo é a pessoa achar que eu sou cristão e pedir perdão. Não, só era só não ter cutucado, o serviço iria ter fluído. Olha só o cabo flete dele, como está, tá? Essa joia aqui é o cabo flete, viu, gente? Caiu na água e fechou o corpo. E essa é a situação do drone. Um drone que caiu na água. Drones que caem na água, eu não libero rápido. E eu cito um exemplo aqui para vocês. Que é o drone... O Leonardo... Ah, eu vou tirar, não está muito longe. O Leonardo me mandou um DJI Mini 3. Eu já mostrei esse drone voando aqui. Porém, é necessário eu ter certeza que um drone que caiu na água não irá desligar em pleno voo. Então, no caso do drone do Leonardo, está aqui há mais tempo e ele não sentiu necessidade de me incomodar. Eu tenho um outro filme Mini aqui, que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui, eu até disse ao dono que eu iria entregá-lo na sexta. Só que quando eu fui fazer o último voo, eu vi que esse drone começou a apresentar um pequeno tremor no quimbau. Mexi nele de novo no sábado. Esse drone está indo embora hoje. Então, essas pessoas não sentiram a necessidade de fazer a pergunta mais desgraçada possível a se fazer para mim. Que é, alguma novidade? Meu drone está pronto? Tem notícias do meu drone? Novidades sobre o orçamento? Conseguiu ir no correio? Conseguiu me mandar o código de rastreamento? Já tem o código de rastreamento? Já tem o orçamento? Quando fica pronto? Vou fazer uma viagem semana que vem e gostaria de levar o meu drone? Na própria mensagem que segue aqui do lado, está escrito alguma novidade. Eu acho que isso é falta de caráter, tá? Serviço interrompido na data de hoje. O drone será montado e devolvido.